Fala Léo com Leonardo Ferreira no Fala GamerCast Oi, eu sou o Léo, seja bem-vindo ao Fala GamerCast e esse é o Fala Léo Aqui eu vou sempre trazer alguma novidade do mundo dos videogames, curiosidade, dicas, então fica ligado, essa quadra vai ser bem legal E pra gente iniciar esse programa de hoje, infelizmente não é uma notícia tão boa assim, pelo menos pelo lado da CD Projekt Red Que ela afirmou que sofreu alguns ataques hackers nessa semana Em um post nas redes sociais, a empresa revelou que foi vítima de um ransomware e teve parte dos seus dados comprometidos A desenvolvedora de game descobriu ontem, no caso no dia 8, e disse que alguns sistemas internos foram acessados pelos hackers Alguns servidores foram criptografados pelos hackers que enviaram pedido de resgate para a empresa A CD Projekt Red disse que não vai negociar com cybercriminosos e pode recuperar as informações criptografadas por meio de backups Por outro lado, a companhia afirma que há informações sobre futuros projetos podem vazar dentro dos próximos dias A CD Projekt Red disse que informações de jogadores não foram comprometidas Por outro lado, os hackers conseguiam acesso a dados importantes da empresa Abre aspas Não vamos negociar, estamos cientes que isso pode levar a publicação de dados comprometidos Fecha aspas, diz a empresa A empresa não disse quais informações foram captadas pelo hackers Mas bilhetes enviados pelo cybercriminoso podem ter pistas sobre os dados que foram vazados Segundo a mensagem, os hackers roubaram informações fiscais da companhia e detalhes sobre projetos da empresa Incluindo o código importante de Cyberpunk 2077 Informações sigilosas de Gwent e também a versão nova geração da The Witcher 3 A CD Projekt Red disse que já entrou em contato com as autoridades sobre o ataque hack Como sabe o que os criminosos deram até 48 horas para que o empresa oferecesse resposta aos ataques A tendência é que mais detalhes sobre o caso apareça durante a semana Ou seja galera, não foi a primeira vez que hackers invade um desenvolvedor de jogos Libera informações Aparentemente nada pessoal Só coisas da própria desenvolvedora mesmo Nem conteúdo com relação aos seus usuários Mas é bom ficar ligado A CD Projekt Red já está bem queimada com o lançamento do Cyberpunk 2077 E essa agora não vai ainda limpar a barra deles Queria agradecer aqui a todo mundo que ouviu Se vocês quiserem saber mais sobre o mundo de videogames diariamente É só procurar as redes sociais do clube O clube do game Procurar na sua rede sua preferida O clube do game Você vai poder encontrar, acompanhar Me chamando no Facebook, Instagram e Twitter Eu sou o Leo Muito obrigado a todos E até a próxima Tchau 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 Tchau